Show the side by smack it, smack it in the ear Legs move it, side to side, smack it in the ear Legs move it, side to side, smack it in the ear Eu tava aqui, tipo, bem em trocho de pijama Tô pra dormir, velho Vamos trazer uma arma, sabe? Muito menos eu, né? Tipo, fazer feed pra Gostar pra vocês, velho A professora não pode ver que eu tô falando de vídeo pra vocês, gente E tipo... Gente, saudades, professora Tchau, professora! Ela é a professora Ela é a sexta Gente, a pessoa tá, tipo A professora também importa Olha a patufa a tres at 20 A professora A professora é uma coisa learning Ela é algo que só elas falam Você quer? Não, por favor Não precisa ouvir isso Nossa, olha, eles estão passando Deixa eu falar só Oi, quem está falando? Vocês estão olhando para mim? Estão com orgulho Estão ansiosos? Estão amores? Oh meu Deus Estão amores? Eu estou ótimo Vinho? Pode? Gente, faz caralho aí Tá bom assim, né? A gente podia estar em casa Sem fazer nada E eu resolvi vir no trote Tipo, uma sala Mais umas 3, 4 salas vieram No mínimo isso Vocês não estão entendendo isso Tô tipo Me tira dessa escola Gente, eu tenho alguns erros Eu vi, sabe? Tô tipo Tô segurando aqui Tô tipo Tô tipo Eu amo A puta que pariu Porque vocês não falam pra pessoa Tipo, meu tio Agora pelo lado Eu amo Gente Muito Você Que você ama, querida Fala pra ela, né, meu amor Fala assim Eu te amo, Bia Porque tipo, meu Se você gosta de eu te amo Eu põe uma musiquinha Tô dando certo Não, sem maldade Não está dando certo Tipo, então eu vim lá Eu vim falar de alguma coisa Uma coisa que é tipo Meu Meu Eu tô sem namorada Tipo Eu tô com um quarto Um quarto É, assim E vocês Cinco minutos Trергiei Um quarto Um quarto Tipo Um quarto Um quarto De juíbo Mas quando eu tô falando isso Eu estou sem namorada, gente Por incrível que pareça assim Ninguém quer me namorar, tipo Pau Caga Gente Gente, quem já veio na escola E já, tipo Sentiu que todo mundo está chincarando O que acontece com vocês? O que acontece com milk já? O que acontece com ele? Por que o preço? Meu Deus tá feio Olha a minha cara de... Olha a minha cara de quem tá aqui Aqui é de Ever Beach Eu tô foca, filho Olha que... Mas eu tô com um morrinho aqui Quero ver Quero ver Gente... O pior é tipo os outros Tá muito fofinha Eu tô tipo, o quê? Eu tô com uma aqueada Eu tô com um batom Porra nenhuma, mas eu tô fofinha Mas aí você tá rindo, gente A gente tá ficando assim, cadê você? A gente vai pegar um sinal pra vocês Ai, eu peguei isso A gente vai pegar um sinal pra vocês Ah, eu peguei isso Ah... Oh... A gente vai pegar um sinal pra vocês A gente vai pegar um sinal pra vocês Gente, uma pessoa tá chegando na sala A pessoa está chegando na sala Gente, se inscreve no meu canal, gente Eu amo fazer vídeos pra vocês Olha como eu apresento vocês há tanto tempo que eu não faço A gente tem dois vídeos só Um me apresentando, o outro falando Cinco coisas de mim Que eu nem sabia, não fazia ideia E só E esse que eu ouvi falar, tipo, disso daqui Eu nunca amei ninguém como te amo Aí você tem que fazer um assim, ó Vocês, vocês, é muito útil Porque vocês vão falar pra pessoa O que eu tô falando? Mentira, eu sou muito direta Se eu gostar, tipo Mentira, eu sou muito direta Se eu gostar da pessoa, eu vou chegar nela e falar assim Eu quero falar com você E você ouviu, não? É, ouviu, não Tipo, ele brotou Olha os correntes Ele brotou, velho Brotou, gente Gente, quem fez esse negócio? Ele brotou Gente, por isso que tem que fazer Gente, quem brota é a árvore, né Tipo, pessoa não, gente Brota, brota Até eu brotar no bem, sem eu E demora um pouquinho Moro muito, uma vez Ai, gente Não, não Não, não É Seu cara tá risada, rapaz Olha a minha cara de pia Se esse vídeo vai ficar Vai virar um meme Vira um meme Vira um meme Você vai virar um meme? Por um lado, né Tipo, ah É um meme novo que existe, gente Agora, por um lado, tipo Olha que zoada Olha que zoada Olha que zoada